Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a perda que o All The Ring teve de jogadores desde o seu lançamento, onde tivemos o pico de quase 1 milhão de jogadores, foram 900 e poucos mil jogadores que estavam entretidos com o All The Ring e agora nós estamos ali na média de 90 mil, 90 e poucos mil de jogadores aí no pico de jogadores simultâneos, o que rendeu diversas matérias em muitos sites falando, ah, All The Ring perdeu 90% dos jogadores já, só 10% agora jogam All The Ring e eu acho bem legal esse tipo de análise, embora muita gente critique os sites e tal porque é algo natural, eu decidi fazer um vídeo mais, assim, mais explicativo que esse número é padrão para o jogo tipo All The Ring? É algo ruim? Por que o jogo já perdeu tudo isso? E se é que eu posso chamar isso de já? Será que já perdeu tudo isso? Ou são números naturais? Então eu decidi aproveitar isso para fazer um vídeo um pouco mais ali mostrando como é que funciona isso e comparando com outros jogos sobre All The Ring, tá? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e se você quiser aí, Playstation 5 por preço oficial, jogos de promoção, periféricos e etc não se esqueça de acessar o primeiro link que está aí na descrição para participar do nosso grupo lá no ZipZop e vem comigo para o vídeo Então, All The Ring, diferente de muitos jogos como um Counter Strike, por exemplo um Lost Ark, que são jogos que vão manter o jogador por muito tempo porque sempre vão estar lançando atualizações, são jogos com esse foco no online All The Ring é um jogo single player com elementos online, tá? Vai Tem o PVP ali, o Coop, mas o online dele não é o forte, obviamente e muita gente nem sequer experimenta o online deles só joga para brincar mesmo e fazer a campanha single player do jogo Então, eu decidi escolher jogos que se aproximam a isso ou jogo single players, ou jogo single players talvez com algum elementinho ali de multiplayer e eu usei o Steam Shards para fazer isso porque a Steam é muito boa por causa disso que ela é totalmente transparente com o número de jogadores que estão jogando naquele jogo Então você consegue ter uma ideia muito boa se o jogo performou bem ou performou ruim porque ele mostra quantas pessoas estão jogando naquele momento ele mostra gráficos de picos de jogadores e etc e é fenomenal Então tem um sitezinho chamado Steam Shards que mostra isso e o All The Ring está nesse status aí agora vocês estão vendo na tela e vamos ver, será que isso é normal? porque vai atualizar ainda o site mas nós tivemos o pico de 1952 mil jogadores e já estamos ali no pico de 90 mil jogadores um pouco abaixo de 10% aí vamos ver outros jogos então para a gente tirar essa conclusão se isso é normal ou não com parte de All The Ring bem, decidi pegar jogos primeiro da mesma empresa que é o Dark Souls 3 e o Dark Souls Remastered o Dark Souls 3 lançou com um pico de 129 mil jogadores lá para o segundo, terceiro mês, em junho e julho ele caiu também para essa média 18 e depois para 12 ou seja, perdeu ali 90% dos seus jogadores nesse período de tempo semelhante ao de All The Ring então ele teve essa queda dentro do padrão algo que realmente está acontecendo com o All The Ring e o Dark Souls 3 é a mesma coisa um jogo single player com um elemento de multiplayer Dark Souls Remastered é a mesma pegada embora tenha tido muito menos jogadores que compraram o jogo ainda assim ele teve uma queda aí também dessa média 24 mil no seu lançamento e dois, três meses depois ele já tinha 4 e caiu para 2 mil jogadores média também ali de perda de 90% então é uma média comum pelo menos para os jogos da From Software desde sempre agora vamos comparar, óbvio, com outros jogos eu decidi pegar um aqui que saiu coladinho com All The Ring um pouquinho antes, quase um mês antes ali que foi o Dying Light 2 que é um jogo que tinha uma certa hype tinha um nicho muito interessado por ele é um jogo que eu até acho legal embora muitos acham que decepcionou um pouco o Dying Light saiu e teve até um número interessante de jogadores o jogo vendeu bem no seu lançamento inicial ele teve o pico de 274 mil 275 mil jogadores e ele tem quase o mesmo tempo de vida de All The Ring e adivinhem ele perdeu mais que 90% na realidade o Dying Light em março ele já tinha ali perdido no primeiro mês ele já tinha perdido 90% da sua player base algo que All The Ring está levando vai fazer 3 meses agora para perder isso então o Dying Light já perdeu e muito tá é porque o jogo é ruim? eu acho que não eu não achei o jogo ruim eu acho que foi mais por causa do próprio All The Ring que saiu e a galera migrou pode ser, é uma especulação minha mas de fato o jogo perdeu muito mais jogadores aí que o All The Ring e no primeiro mês isso ele já tinha perdido 90% então o Dying Light foi muito mais ali assustador pelo menos para os desenvolvedores isso também eu acredito em parte que não é só os jogadores que migram do All The Ring para o Dying Light acontece quando o All The Ring lança novos jogadores param de comprar o jogo isso também influencia tem muita gente que compra no outro mês espera um pouquinho aí vê que a galera está falando muito bem do jogo e compra muita gente não compra no lançamento mesmo que não seja em promoção então pode ser que isso aconteceu também a galera comprou não é porque todo mundo parou de jogar porque não entraram muitos players novos pode ser esse o efeito no Dying Light nós temos um outro jogo menor aqui que é o The Other Worlds que é um joguinho de RPG mundo aberto também eu selecionei jogos também de mundo aberto para ficar mais parecido que é bem legal e também teve esse efeito ele teve 16 mil no seu pico de lançamento e aí já lá no terceiro mês ele já estava quase perdendo os 10% dele ele ficou um pouquinho acima de 10% ele ficou entre 3 e 2 mil jogadores ali mas ainda assim também teve uma queda dentro ali quase desses mesmos parâmetros bem parecido entre 10, 15% então é um outro jogo aí que entrou nessa mesma estatística uma estatística muito parecida com o All The Ring e The Other Worlds é um jogo bom um jogo bem recebido então eu acho que vale a comparação agora nós temos o caso aqui desse jogo que é o Cyberpunk 2077 que aí ele tem algo que a gente consegue ver bem mais expressivo por causa da qualidade dele e é aqui que a gente começa a ver que muita gente né eu vi muita gente comentar sobre isso ah o The Ring perdeu 90% de jogador é porque o jogo saiu bugado é porque o jogo tinha problemas de performance e não é isso os patches até melhoraram e sim não estou excluindo que o jogo não tem esses problemas o jogo tinha esses problemas né eu vejo algumas pessoas reclamar mas não é por conta disso porque a gente consegue ver o Cyberpunk que de fato foi um jogo extremamente problemático e meio que é problemático até hoje e que ele teve uma queda muito diferente do que aconteceu com o All The Ring que se manteu bem melhor durante os meses seguintes de lançamento o Cyberpunk ele teve um pico quase parecido com o The Other Ring e agora que eu parei pra notar que o The Other Ring teve um pico maior de jogadores que o Cyberpunk que eu acho que era muito mais hypado o Cyberpunk que o The Ring na minha opinião mas enfim o Cyberpunk teve um pico de 830 mil jogadores já no mês seguinte né no terceiro mês ele já tinha perdido 95 no segundo mês no caso ele tinha perdido 95% dos jogadores ou seja esse 10% aí simplesmente no segundo mês já pulou pra 5% de pessoas jogando então ele teve uma queda muito gigante muito gigante mesmo em relação ao All The Ring o All The Ring que vai levar um ou dois meses até a frente do Cyberpunk pra perder essa quantidade de jogadores que o Cyberpunk perdeu em 2 meses lançou em dezembro e em março ele já tinha perdido aí 95% dos seus jogadores e o Cyberpunk foi porque teve diversos problemas de lançamento ou seja teve aquele pico de jogadores muita gente comprou nos primeiros meses começaram a ver muitos problemas parou de entrar novos jogadores muitos jogadores pararam de jogar e falaram depois mais na frente eu jogo quando melhorar aí teve muitos que pediram reembolso outros não pediram esperaram tá então ele teve esse efeito que ele perdeu muito jogador rápido porque era um jogo de má qualidade então a gente consegue ver essa discrepância quando um jogo teve uma realmente uma recepção negativa que foi o caso de Cyberpunk que perdeu muito jogador rápido né algo que o All The Ring ainda não perdeu nessa quantidade de Cyberpunk tá mas vale mencionar então que é perfeitamente normal jogos com foco em single player perderem os jogadores muito rápido cara é normal porque a galera pega tem início meio e fim ela pega joga às vezes brinca um pouquinho no PVP e para cara você não tem muito porque ficar mantendo aquela constância sabe e não tem nenhum problema disso o All The Ring tá caindo agora no top 10 ele ficou por tipo esse tempo inteiro desse lançamento no top 10 da Steam ele tá em oitava agora o que é um feito muito da hora inclusive tá então é isso é o All The Ring que perdeu 90% dos seus jogadores perdeu mas tudo dentro do normal para um jogo ser golplayer beleza mas é isso espero que como eles disseram vamos tentar manter a galera engajada que eles lancem mais conteúdos lancem mais coisinhas logo assim que não demore tanto mas que façam óbvio alguma qualidade para a gente poder sempre curtir o jogo que é maravilhoso enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo um abraço um beijo no popô e tchau 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 tchau